O direito é ficar calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou sua mãe? Não interessa pra você, palhaço! Falou, mano, que eu gosto da câmera, o meu conforto pra mim é tudo, mano, eu quero falar com você... Ah, morre! Diabo! Toca pra gente! Tô falando, tô falando! Então morre, diabo! O que aconteceu lá, hein? Não interessa! Não interessa! Isso é problema meu! Eu quero que vocês se foda, seu filho de uma puta! Tá me ouvindo? É pra gravar? Gravou, então! Vocês se foda!